Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, sou o Rio Glei Fagundes, hoje é dia 4 de março de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, o CBF dá um duro golpe na Globo. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo você vai encontrar aí conta bancária para aqueles que quiserem, é claro, dar uma forcinha para a gente e ajudar o nosso trabalho. Gente, é o seguinte, manda logo aqui um alô rapidão, mas que eu esqueça aqui né, Leopoldina Correia, Leopoldina um abraço para você, que Deus te abençoe, sempre acompanhando a gente aí né, muito obrigado pelo carinho, Leopoldina Correia. Bom, continuando aqui, vamos a nossa matéria né, a CBF deu um duro golpe na Globo, vamos entender? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, apete as notificações, corre gente, na descrição do vídeo, vocês que querem ainda ajudar o Aliança pelo Brasil, dá tempo. Você entra lá no link que está aqui, www.aliancapelobrasil.com.br, você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina tudo bonitinho, depois você vai no correio com seu título de eleitor, com seu título de eleitor ou nos correios, cartório eleitoral ou nos correios e envia, tá bom? Ó, vamos aqui a matéria, CBF acaba com a farra da Rede Globo, a Globo sempre foi o que bem entendeu, por o dinheiro prejudicou a nossa seleção. Vocês vão entender já já o que foi que aconteceu, dois episódios na Copa de 2014 que foi... Bom, escuta essa, na Copa de 2014, pelo menos dois fatos podem ser lembrados, duas cenas lastimáveis são contadas pelo site R7. Luciano, opa, Lulu, Luluzinho, Luciano Huck, o homem que quer ser presidente da república. Luciano Huck invadindo o gramado depois de jogadores estarem aquecidos para o treinamento, para um treinamento importante. O apresentador estava acompanhado com um deficiente de história pessoal terrível. Huck acabou com a preparação física e psicológica dos atletas que estavam focados no treino. Aqui tem, aqui, deixa eu ver... Huck travou o treino importante da seleção brasileira na Copa. Tá o link para vocês conferirem a matéria aqui, né? Tem que você conferir. Depois, o cantor Mumuzinho, que trabalhava como repórter do extinto programa Esquenta, invadiu o campo no primeiro coletivo da seleção. Motivo? Abraçar Neymar, que se preparava para cobrar um escanteio. Filipão assistiu tudo envergonhado, sem poder fazer nada, porque a Globo era a dona da banca. Tudo isso agora fica no passado. A parceria absoluta acabou. A CBF agora está investindo na CBF TV. Continuando aqui, CBF TV. Vocês já assistiram esse canal? Nunca assisti, não. Mas tudo bem. Para tanto, a entidade acaba de contratar o executivo Eduardo Zivani, oriundo da Fox Sports, que deverá trabalhar na coordenação das transmissões de competições, jogos e treinos. Tudo envolvendo a seleção brasileira com a própria CBF, gerando as imagens para ter mais lucros. A missão do novo contratado é deixar a CBF totalmente independente da Globo, inclusive no que pertine a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. O baque para a Globo é sem precedentes. Um gigante desmorona. Bom, e aqui nós encerramos a matéria, né? Você vai encontrar essa matéria lá no R7. Gente, é interessante toda essa situação da Globo, né? Você vê, gente. Uma empresa que era... Uma empresa que era um império na área do futebol, né? Na verdade, a Globo era um império em todas as áreas, né? No jornal, na telenovela, os filmes da Globo eram os melhores, né? Você assistia uma novela da Globo antigamente, né? O nível dos atores, né? Era um... Você assistia qualquer outra novela em qualquer outro canal, você falava Cara, isso aqui é um pouco amador, mas a Globo era o nível profissional. Hoje não. Então, hoje a gente vê as novelas são atores que não têm mais aquele carisma, não têm mais, né? Enfim, aquela pegada de antes. Você pega atores como o Tarcísio Meira, o próprio filho dele, né? A esposa do Tarcísio Meira. E outros e outros aí que têm o Francisco Coco, né? São grandes atores. São grandes atores. O próprio Tony Ramos, né? E por aí vai. Por aí vai. Aquele lá que fazia aquele negócio, tá certo, tá errado. Esqueci o nome dele. Aquela novela antiga, né? Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, são... Nomes que... A gente sabe que são consagrados, como a própria Regina Duarte, que hoje tá ali. Enfim, a Globo foi decaindo, gente. O nível dela foi decaindo. Você pode prestar atenção que a partir do momento, se você fazer uma autoanálise, e aí rapidinho, você percebe que a partir do momento que o governo Lula entra, as coisas começam a mudar de rumo dentro da própria Globo. O jornalismo começa a mudar de rumo. As telenovelas, as programação, tudo. Você vê, os programas de desenho acabaram, tiraram os desenhos. Eu gostava de assistir aí. Não vou mentir pra vocês, não. Eu gosto de desenho até hoje. Eu acho legal. Às vezes minha sobrinha vinha pra cá, fica aqui um pouco comigo em casa, e assistia televisão lá pra colocar o desenho. Eu gostava de assistir os desenhos. Enfim. Enfim. O que tá acontecendo é o seguinte, gente. É que a CBF tá percebendo que a Globo, ela tá afundando o navio. Né? Ela tá afundando. Por quê? Primeiro, ó só. Nós temos uma emissora que comprou uma briga literalmente com o governo federal, com o executivo. Nós temos milhões de brasileiros como eu, que não assistem a Globo para mais nada. Ainda quando eu gostava do futebol, eu ainda assistia o futebol. Só que depois você vai perdendo a graça, você vai perdendo a graça. Você pega, por exemplo... Usa um exemplo claro aqui da decadência da Globo. Galvão Bueno. Quem era Galvão Bueno e quem é Galvão Bueno hoje? Galvão Bueno trazia uma emoção pra o futebol que não tinha tamanho. Hoje até o grito de gol dele é monótono. É. Chutou, bateu. Gol. 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 Parece que entala. Antigamente era um grito de gol. É bateu, é gol. Rapaz, você tava lá do outro lado da rua, mas você sentia o gol. Caraca, mano. Hoje não tem mais emoção. Acabou. É como se eles trabalhassem... Vocês pegam na Copa, por exemplo, ele narrava os dribles. Eu gosto da Copa. Eu lembro da Copa... Não sei se foi 2002, gente. Foi a última Copa do Denilson. Não sei se foi 2002 a Copa do Denilson. Ou foi em 98. O Denilson jogou pelo São Paulo e tudo. E aí ele foi pra Copa. Eu lembro de um jogo do Camarões contra o Brasil. E foi cinco jogadores dos Camarões pra cima do Denilson. E a narrativa do Galvão dava toda a ênfase. Parece que ele empurrava o jogador com a narração. E ele falava... Denilson pegou, tá... Cinco e tome Denilson neles. Dá-lhe Denilson neles. E o Denilson... Rapaz, cruza. Para aquele negócio e fala... Caraca, mano. Né? Né? E aí ele... Aquela emoção. Denilson era o cara... Quando ele pegava a bola, meu irmão... Aquele... Né? Esse jogo também... Até isso acabou que não pode mais dar muito drible, muita firula. Mas o cara fazia nó em pingudar. Eu gostava muito de ver o Denilson jogando. Né? Enfim. E até isso acabou. E a... A... A CBF tá percebendo isso. Primeiro que as pessoas não tão mais assistindo a Globo. Se você não assiste a Globo, a tendência é você perder... É o futebol perder a audiência. Porque, ó... Por exemplo, eu assistia pelo menos os futebols. Os futebols. Os jogos. Só que eu fui cansando tanto da Globo que eu não assisto mais. Eu não tenho TV aqui em casa. TV a cabo em casa. Pra assistir por outros canais. Então... Acabou. Perdeu pra mim. Perdeu a graça o futebol. Porque eu parei de assistir a Globo. Automaticamente, aos poucos, eu fui deixando também de assistir o futebol. Acabou. Isso tá acontecendo com muitas pessoas. E a CBF percebeu que o futebol hoje tá perdendo o seu brilho. A Globo não tem mais brilho pra dar ao futebol. São poucos os narradores da Globo hoje que tem algum tipo de... De carisma agora. Enfim. Então, o que os caras estão fazendo? Pô... Estão atacando o governo. A emissora tá caindo. A gente tá caindo junto. A gente tá afundando nesse barco. Cara, vamos pular fora desse barco. Vamos criar a nossa TV. Não vamos ficar dependente da Globo. Porque o que vai acontecer? Quando a Globo afundar, a gente afunda junto. A gente afunda junto. Mas se a gente pular fora desse barco, a Globo afunda e a gente fica com a nossa. A CBF TV. E é em cima disso que eles vão construir essa nova ideologia deles. De uma forma que eles escapem da dependência da Globo. E isso vai se tornar, gente, cada vez mais... Isso vai se tornar cada vez mais corriqueiro. Porque você tem grandes marcas, por exemplo, grandes marcas abandonando o patrocínio da Globo. Ou melhor, não fazem mais anúncios na Globo. Então isso já dá uma pancada na receita. Você já tem o fechamento da torneira da verba publicitária que antes a Globo detinha 80%. Já não tem mais. Isso já é outra pancada financeira. Você tem aí a Globo com uma dívida astronômica. Os caras recebiam dinheiro dos cofres públicos e ao mesmo tempo deviam aos cofres públicos. Não pagavam. Tudo já... Não pagavam essa conta. Enfim. Estão lá devendo uma fortuna. Esses dias que eu estava vendo, eles foram até buscar empréstimo fora do Brasil para ver se conseguem quitar essa dívida até 2022 para poderem renovar a concessão. Bom, o problema é que do jeito que eles vão atacando o governo executivo criando essa narrativa de achar um jeito de destruir, de manchar a imagem do presidente eles não percebem que estão afundando cada vez mais. Porque, gente, na boa, o povo não é mais bobo. O povo não é mais trouxa. Já fizeram meio mundo de reportagem contra o presidente e o povo só cresce no que se diz respeito a apoiar o presidente. Se a Globo quisesse realmente se manter de pé e se fortalecer, se fortalecer, o que ela tinha que fazer era o seguinte, era parar com essas narrativas. Parar de querer empurrar a apologia a drogas, a crime, a essas coisas nas suas programações. Começar a fazer uma programação ética de novo, familiar, e começar a informar a verdade. Não é apoiar o governo, é informar a verdade. Parar de ser mais um braço da esquerda. Porque ela vai afundar junto com essa esquerda. E não vai fazer a menor falta. Então a CBF já está pulando fora. Quem mais vai pular fora da Globo? Canal Brasil Notícias. Fui.